Olá pessoal, como é que é? Tudo bem? Bem-vindos ao canal e a mais um vídeo aqui com a minha scooter ou trotinet em português, a Kcloud K14 e hoje vou-vos falar de algumas coisinhas que não vos falei no último vídeo, porque também não dá para estar a lembrar tudo e daí também estar a fazer este vídeo. Como vocês podem ver, o tempo está tentado chuvoso, portanto eu ainda não tive a oportunidade de levar para fora de estrada, porque primeiro não quero sujar todos, não tenho equipamento para isso, mas vou aproveitar e fazer aqui este percurso padonal, ver como é que ela se comporta, já sei mais ou menos o que é que a casa gasta, mas vou falar agora, por exemplo, aqui da altura do jogador. Eu acho que para uma pessoa alta, que é o meu caso, que tenho 1,85m, está bem conseguido. Agora, se vocês forem mais baixo do que eu, não esqueçam que eu tenho aqui uma mudança de direcção, por isso eu não consigo fazer as curvas como eu gosto, eu tenho que fazer esta pequena alteração, mas como eu estava a dizer, se forem mais baixo do que eu, poderá não ser a altura ideal. O problema aqui é que não tem como ajustar. Outra coisa relativamente a este jogador, tem a ver com o facto de se eu quiser andar sentado, dá para andar, como vocês estão a ver, perfeitamente, e é uma coisa que eu até tenho gostado, só que não fico com a posição correta, ok? As mãos não estão na posição correta, e passado um bocado, eu já tenho dores aqui na zona do pulso, porque 90% das vezes eu ando em pé, aí 10% eu ando sentado, não tenho que estar sempre a alterar aqui a posição do guiador, mas se eu estiver assim, assim está perfeito, ok? Tenho aqui os apoios para a palma da mão, tenho tudo, e pronto, são estas pequenas coisinhas que, com o tempo que eu tenho estado a andar com ela, tenho que vos falar, não são, não é nada impeditivo, mas são pequenos pormenores, se vocês estiverem a pensar, adquirir uma scooter ou coisa assim, têm que ter em consideração estes pormenores que também vos podem ajudar a decidir por esta ou por outra scooter que vocês venham a querer comprar. Mas, por nós, vocês devem ter também atenção, nesta casa aqui, uma roda 13 é a altura ao sol, ou seja, quando vocês estão a andar em pé, se vão, por exemplo, parar aqui, suponho que é aqui um cruzamento, eu para parar, ok? Não é uma scooter baixa, daí ela ser também desenhada para nós fazermos o forrão, obviamente eu posso parar assim, posso aproveitar o banco para descansar, para seguir viagem, mas normalmente paro e depois arranco sem qualquer problema, portanto, é só este um pequeno pormenor, que se vocês estiverem sentados e fizerem a mesma coisa, é muito mais fácil, não é? Estão sentados, param e já não têm que se preocupar com nada, é muito mais correr sentado, mas uma scooter é para andar em pé e como é para andar em pé, eu faço isto, levanto-me e ponho-me a caminho com a mesma. Depois tenho feito todas as minhas voltinhas, sem qualquer problema, sempre a curtir as viagens, feito casa-trabalho, trabalho-casa, uns passeios pequeninos, até com a mulher e com a minha filha, elas vão na bicicleta e eu vou acompanhar de scooter atrás, portanto, temos que estar a aproveitar estes momentos elétricos, chamemos-lhe assim. Eu já vos falei também em termos de carregamento, estamos aqui a falar à volta de 8 horas para carregar, com as baterias que eu tenho, com os carregadores que eu tenho, são carregadores 2 de 3.5 amperes de saída, mesmo assim ainda são esse tempo todo para carregar. Estou a pensar adquirir outros carregadores com mais output, com 5 volts de saída, reduz um bocadinho o tempo, deve-me reduzir para aí para as 5 horas, e... mas basicamente é isso, mas para já estou satisfeito com estes, não me chateia esse tempo, ponho a carregar à noite, no dia seguinte quando chego a casa tenho carregado, ou então chego ao trabalho, ponho a carregar e quando sai já tenho isso tudo pronto, sem qualquer problema. O que é que eu vos posso falar mais? E o que é que eu vos posso falar mais? Posso-vos também falar aqui do sistema de fecho da trotinete, eu já vos disse que ela é uma trotinete dobrável, portanto eu tenho duas partilhas, aqui à frente, cá em baixo, é só puxar cada uma delas por ordem, ok? A primeira e depois a segunda para destrancar, e vocês conseguem fechar a trotinete, ou dobrar a trotinete, e com ajuda, porque isto não pesa quase 40 kg, vocês colocam a trotinete numa carrinha, num carro, como já disse também, não é para todos os carros que vai caber esta trotinete, não, para todas as bagageiras, ela é grande e é pesada, e a minha já tem alguns extras. Já a autonomia, que eu no outro vídeo falei os 50 km, mas também no outro vídeo andei sempre no modo 3, sempre a bombar, feito maluco, a puxar por ela, agora que já tenho andado mais calminho, ou mais sem stress, a fazer a viagem, não sei o que, médias de 45, 50 km hora, pronto, o teste aqui é a parte do amortecedor de direção, que não me deixem fazer as curvas como deve ser, mas como eu estava a dizer, já consigo fazer 70, 80 km com um carregamento, o que é muito bom, ok? E atenção, que eu ando quase sempre aqui a fazer uma gigajoga, e essa gigajoga tem a ver com usar um motor ou dois motores. Por norma, eu ando sempre com um motor quando o piso é direito ou a descer. Só me ligo o segundo motor, aqui, que é este botão que está aqui, faz mudar o motor, quando é para subir, então eu mudo para os dois motores, de maneira a se tornar, a não estar a esforçar tanto o motor traseiro. Basicamente, é só por causa disso que eu mudo. Eu, neste momento, estou só com o motor, estamos a descer, não tenho a necessidade de ter os dois motores, nunca consigo fazer estas curvas, nem vale a pena tentar, ela não vira mais que isto, é o máximo que ela vira, bate ali, tem sempre que fazer para trás e para a frente. Mas pronto, agora vou fazer este bocadilho aqui, sentado, só para não estar a fazê-lo em pé, e mesmo sentado também não vou conseguir. Vou chegar aqui, vou tentar, já botei o motor de direção, isto é o máximo, é o ângulo máximo que eu tenho de viragem. Mas pronto, já estou... Eu não faço muito estas coisas pedonais, fiz agora só porque, pronto, é possível. Por acaso, esta nem é aquela que eu faço, esta tem muitas curvas, a ver, curva aqui, daqui a bocadilho já tem outra ali, não sei o que mais. Mas pronto, olha, é o que é que está. E, assim, num instante, passei de Rio de Mouro e agora estou aqui no Cassei. Cá estamos nós. Ah, posso ir por aqui mesmo. Sigo por aqui e seguimos o resto da viagem. Já me pus em pé, porque eu gosto mais de conduzir em pé. Prontos, isto é outro dos tópicos que eu já, por acaso, já falei há bocadinho, quando falei do guiador, mas... Eu estava a pensar que ia tirar o banco dali, mas acho que não vou tirá-lo. Ok? Eu faço... Os meus percursos. E tenho que levar a mochila nas costas. E como tenho que levar a mochila nas costas, às vezes dá-me jeito de sentar-me ali no banquinho, descansar um bocadinho, porque ainda é algum peso considerável, ok? Material de filmagem, essas coisas todas, que anda sempre comigo. Portanto, dá jeito a pessoa sentar-se e seguir a sua viagem, fazer as suas coisinhas. Ora, vamos aqui devagarinho. Porque eu não quero arranjar problemas. Vemos por aqui. Nós temos aqui a ciclovia. de lado. Mas, normalmente, é onde as pessoas andam. E... Não me está a apetecer andar. E é só se eu for a velocidade de passeio. Ok? Neste momento, já estou a 45 km por hora. Ou, neste caso, 35 km por hora. Eu peço desculpa, porque este é o display que está correto. Eu já consegui acertar a velocidade neste display com uma velocidade muito aproximada da velocidade real de GPS. Portanto, são umas configurações que nós temos que fazer aqui na trotinete. Este aqui é impossível acertar. Tem uma diferença de 6 a 10 km por hora da velocidade real. Portanto, este aqui é aquele que eu mais me... ao que eu me guio mais com o movimento para eu estar a falar de velocidades. Como eu já falei há bocadinho das minhas médias, ando à volta dos 45, 50 km por hora com um ou dois motores aqui na trotinete, o que é bastante velho. E agora, damos um bocadinho de gás. Se eu quiser aproveitar um bocadinho mais da velocidade. Se eu não quiser, vou devagarinho também. Aqui tenho carros e tenho a câmera que está a filmar. Esta câmera que vocês estão a ver aí está-me a filmar. Eu tenho que ter alguma margem. Eu faço tudo sozinho. Portanto, tenho que ter aqui alguma margem de segurança para a câmera. Eu vou tentar ir ali, mas deve estar tudo enlameado. Ver como é que está o percurso que eu costumo fazer de fora de estrada. Mas, como teve a chover, acho que não vou arriscar muito. mas vou tentar ir lá ver. E esta trotinete permite exatamente isto, não é? Está aceitável. Pensei que estivesse muito pior. Está aceitável. Há algo que eu também convém mencionar que eu esqueci enquanto estava ali na estrada. Ela não tem ABS, ok? E quando não tem ABS, quando vocês puxam pelo travão traseiro, ah, está ela. Estão a ver? Vê-no? A roda traseira bloqueia. E isto, eu estou a dizer isto, porque, a andar na estrada, vocês têm que ter atenção às velocidades que ela atinge às distâncias de travagem. Portanto, isto depois começa a patinar por tudo que é lado e não sei o que mais e o carro da frente tem ABS e consegue travar e depois vocês não conseguem e podem-se arriscar a bater no carro da frente ou se conseguirem desviar-se ainda melhor. Mas, reparem, mesmo agora a 20 km hora, portanto, agora aqui é fora de estrada, mas pronto, estou a 20 km hora, eu vou fazer aqui uma travagem. Está vendo? Isto agarra e vai começar a derrapar por tudo que é lado. Portanto, isto aqui é algo que vocês têm que ter atenção. e eu, como já tenho quase 500 km em cima dela, muitas idas ao trabalho e vindas do trabalho, já tenho esse cuidado de manter uma distância de segurança para o carro que está à minha frente. Vamos lá aqui agora continuar. Pronto, este é o meu percurso que eu faço sempre fora de estrada. É por aqui que eu venho. Normalmente aqui costuma haver vacas e não sei o que mais, portanto, eu tenho que ir devagarinho. e pessoas também. Também tem pessoas, como é óbvio. Portanto, vamos devagarinho. Agora, começa a descer. É a primeira vez que eu estou aqui. Nunca fiz isto de trotinete. Também tenho que ter cuidado. Amigos, amigos, mas eu também não quero cair. E vamos nós. Ah, faça bem. Não, até é melhor do que eu estava a pensar. Muito fixe. Não usar outra mão da frente quando estamos a descer, como é óbvio, senão... arriscamos a fazer qualquer coisa. Ah, mas aqui fora de estrada já fazer aqui o slide com o pneu traseiro já é muito mais fixe. Especialmente porque eu não tenho ninguém, não estou a atrapalhar o trânsito, não estou a fazer nada. Estou aqui sozinho. Vamos por aqui. Pode ser por aqui. Pronto. agora sim. Muito porreiro. A aceleração dela é uma coisa muito, muito fixe. Muito, muito fixe. Vocês têm que ter cuidado. Eu já vos falei como é que está a trotina etna. Falei, acho que sim, mas para quem não viu o outro vídeo, quando vocês reparar, quando vocês querem arrancar, vocês inclinam o corpo para a frente. Quando vocês querem travar, vocês inclinam o corpo para trás, porque quando querem arrancar, neste caso, com as duas rodas, porque eu tenho as duas rodas ligadas, para a roda da frente ter tração, convém. Para travar, para terem maior tração na roda traseira, vocês inclinam-se para trás. Portanto, eu vou arrancar e inclinam-me para a frente. Quero travar, faço isto. E isto reduz drasticamente a distância de travagem, ok? Obviamente, eu ali atrás não estava a fazer isto, estava a 20 km hora, não preciso de quanto, mas mais rápido, se querem reduzir a distância de travagem, é só chegarem-se para trás. Ora, vamos tentar fazer isto aqui sentado, vá. Ah, não, sentado não, é muito diferente. Este banco sente-se tudo. para andar em trotinete fora de estrada em pés, amigos. Este banco não é para andar fora de estrada. Epá, vou-me sujar tudo. Não, não, não. Estão a ver isto aqui à frente? Eu vou-me sujar tudo e não quero. Eu vou dar a volta. Felizmente, com a trotinete, é fácil dar a volta. Fazemos assim, vamos para a frente, para trás, para a frente. Pronto. algo que não me quer sujar, ok? E pronto, eu queria-vos trazer um bocadinho de fora de estrada. É isso que eu vos vou, que eu vos trouxe agora. Não há necessidade de eu estar a fazer muito mais e ir-me sujar ali para aqueles lados. Eu não tenho interesse nenhum em ficar sujo. Até porque estou com as calças, estou com os ténis. Portanto, só vim aqui mostrar-vos como é que é aqui a minha, que é a Cloud de K14 e agora vou fazer aqui mais um. Está feito, pessoal! Mais um videozinho aqui do canal com o vosso amigo. Aqui com a minha trotinete. Muito fixe. Tenho estado a curtir imenso. Eu espero que vocês tenham gostado deste bocado. Se gostaram, já sabem o que é que vocês têm que fazer. É exatamente isso. subscrever o canal, ativar o sininho, partilhar, comentar, deixar os vossos likes e o vosso amigo Spitfire PT. Fui!